Oi gente, eu sou o Matheus Dantas, tô aqui pra mais um vídeo do canal com eles, Davanete! E quem aguentar mais? E quem aguentar mais? Vai ter que aguentar porque é de novo polêmica! O teco do Dantas! Aê! Fizemos o TPP e agora um eu nunca pesado! É só pergunta mais 18. Tem quantos anos? 22. Tenho 19. Óbvio que é 22. E você? Mas quem nasceu o primeiro? Quem veio o primeiro? Eu, um minuto. Um minuto? Eu sou um bosta, né? E você tem? Eu tenho 19 também. Fechou. Mas hoje tá liberado. Então a produção preparou umas perguntas aqui que... Olha lá, a produção. A produção acha que é legal fazer isso com nós. Um dia eu vou gravar um vídeo, eu e a produção, no Boteco do Dantas. Antes já deixa o like, segue no canal, a rede social da gente tá passando aqui embaixo. E bora! Eu nunca comprei um brinquedo de estimulação. Mas o que tem que fazer isso já? Pra usar com alguém, né? Eu nunca. Eu nunca também. Eu nunca. Eu já. Você comprou? Você comprou o quê? Você comprou o quê? Você comprou lá na loja de brinquedos. No tech shop. Isso. Comprei. Você comprou o quê? Qual o tamanho ele era? Era um golfinho. Pra que é um golfinho? O que é um golfinho? O que é um golfinho? Ah! Vibrador. Vibrador, entende? No formato de golfinho. É, mas só pra mudar, né? É, dá uma mudadinha. Tá, tá bom. Aceitado. Da hora, da hora, da hora. Eu nunca fui pego brincando comigo mesmo. Já. Já. Já, fica aqui, ó. Essa criatura aqui. Sempre vejo. Sem noção, sem noção. Eu já. O que é, gente? Minha tia. Meu pai. É? É? Mentira. Meu Deus. Você já sou horrível. Meu irmão entrou, eu falei, porra, sai. É? Sai pra continuar? Sai pra continuar. Eu, porra. Nunca ninguém dançou no meu colo. Já. Nunca? Já. Ah. Já. Dançou no colo? Dançadinha, pá. Tranquilo. Ah, deve ter. Dançando? Pode ser dançando? Ah, já. Dançando, já. Ah, já. Dançando. Não precisa ser pelado. É porque em nenhum momento a gente falou pelado. Nunca enviei nude pra uma pessoa errada. Nossa. Mano, eu já. Mentira? Já. Já. Já contei. No Snap, tipo assim, sabe quando você... Você vai mandar pra pessoa de cima e você vai clicar pra mandar? Você clica e vai a última pessoa? Só que ainda bem que era um amigo meu, velho. Ah, imagina. Exato. Mas a gente vai pra pessoa de paliatória, num contato? Ah, é mó ruim. E o que que ele falou? Aí mandou errado e deu risada. Aí eu falei, foi, irmão. Era bem amigo. É, bem amigo. Ainda bem. Não sei se você é uma pessoa desconhecida. Imagina, mano. Cara, que horrível. Nossa. Eu nunca, eu nunca, eu nunca. Eu já. Eu nunca. Eu nunca fingi prazer. Eu já. Eu nunca. Já, já. Eu nunca também. É tenso, né? É muito ruim. É tenso. Não consigo, não me lhe. Dá dois minutos. Tá bom, pra pessoa tentar ficar boa, entendeu? Mas aí se se repetir, eu acho que não tem como. É uma alegria, né? No momento. Mas eu acho que eu nunca fiz isso. Eu também não. Próximo. É irmão, né? Gêmeos. Ficou a mesma. Tô brincando. Eu nunca fiquei com gêmeos. Nunca. Eu já. Já ficou? É com as duas? Sim. E aí, como vai bom? É. É famoso? Não. É famoso? Não. Certeza? Certeza. Absoluta. Absoluta. Foi antes de eu começar na internet. É ficar com as gêmeas, ou tipo, as duas, ou pode ser um das gêmeas? Ah, ao mesmo tempo? As duas. Ah, não. Eu nunca gravei vídeo enquanto estava ficando com alguém. Já. Morro de medo. Ah, eu já, mano. Mas, porra. Já, mas apaga, né? É. É, grava e apaga. Não, mas tipo, sabendo, entendeu? Tipo assim, nunca combinou, ah, vamos gravar? Ah, sabendo, com certeza. Tá louco? Você já gravou, Victor. Já, mas apaguei depois. Você nunca me contou, né? Eu sei. Não, mas quem é, sabe que tá gravado. Ah, tá. Eu não, nunca gravei. Nunca nem pensei, sabia? É bom legal. Mas legal que tá lá, depois você fica vendo, nossa, que da hora, olha o que eu faço. Eu nunca tirei a roupa em uma festa. Mano, já. A roupa toda? Já, peladão. Pelado? Ah, não, eu já tirei a camiseta. Ô, e nem é tão distante, mas recente, hein? Eu era o DJ peladão. Peladão mesmo? Só você, pelado. Só você. Não, só eu. Cara, eu consigo acreditar totalmente, sabia? Porque eu vejo que você é muito louco. Peladão. Não era uma festona. A gente tava fazendo uma resenha em casa, pá. Aí eu fiquei pelado. Quantas pessoas na festa? Umas oito. Ah, é resenha mesmo. Eu nunca tive uma nude vazada. Nunca. Também não. Eu não mando nude, mano. Também não, não gosto. Eu mando só pra namorada. Você namora? Tô enrolado. Vazada. Nunca, nunca, nunca. Chapeito, fala que eu fiquei pelado. Maior arrependimento. Quem viu ele pelado, comenta aí se você estiver vendo. Eu nunca tive uma amizade colorida. Já. É muito legal. É. É muito legal. Não, nunca tive. Sério? É, Vinícius, ele é... Nossa, a amizade sempre vira relacionada. É muito mais legal, mano. É, é muito mais legal. Mas você consegue separar, tipo, com amizade, com sentimentos? Tipo, assim, você quer pegar um monte de mina, e ela quer pegar um monte de cara. Só que quando você não tem... É, e quando, tipo, sem se ver, vocês pegam... É. Não consigo. Eu me apaixone muito fácil. Tem alguém conhecido que você faz isso? Não. Fala a verdade. Não tem. E você tem? Eu tenho. Quem? Não, mas não fala o nome. Não, 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 não. Eu nunca vi meus pais em situações de intimidade extrema. E olha ali. E agora? E agora, hein? E agora? O senhor não virou. Não, mas nunca vi, não. Não, nunca vi. Não sei se eu já ouvi, mas vi, eu nunca vi. Eu também, não. Eu também nunca, não. Amei que não. Eu nunca fiquei com alguém na cama dos meus pais. Ah, e aí? Eu já fiquei na cama do pai dela e da mãe dela. Ah, foi isso. Mas eu já falei no meu canal isso, já fiquei. Minha mãe até viu esse vídeo, mandou um vídeo reagindo no celular. Dos pais da pessoa. Você já ficou na cama. Ah, dos pais dos... É legal, né? Na cama dos pais dos outros. Eu nunca vi duas pessoas tendo internações íntimas. Já? Não. Eu entro num quarto, tá lá, ali, ó. Tá bom, peraí. Um amigo, assim. Eu já vi amigo. Eu já vi também, e ele? É, normal. Nunca disse eu te amo apenas pra ficar com alguém. Nossa, pra ficar, falar eu te amo é foda. É, não, é visual. Não, não. Geralmente é faixa quando você fala te amo. É, é, nossa. E cara, você precisa dizer, ah, esse cara é louco. É. Vou, 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 vou retificar a pergunta. Você já disse eu te amo. Sim, amar. Uma pessoa lá. Sim. Tipo, vejo que você ia amar, só a primeira vez que eu te conheci, mas falo eu te amo, porque você teve vontade de falar te amo. Eu já. Não, é o que acontece, sai naturalmente. Tipo, sai naturalmente, né? É, cara, eu te amo? Você tá ali no ar. Não, você tá lá e você diz, cara, que negócio massa, mas eu te amo, sabe? Ah, mas é aquele, eu te amo. Tipo, não é, eu te amo. Não, eu te amo igual eu te falava pra sua mulher. Não, não, não é. É, tipo, nossa, eu te amo. Olha, para esse vídeo. Não, eu te amo. Nunca dormi enquanto eu estava no meio de uma situação de intimidade com alguém. Caraca. Mano, no meio, no meio, no meio, mas parça, qual é a capi? Quem nunca, tipo, dormiu? Não, mas essa é outra pergunta. Tipo, você tá lá e você tá aquele sonho e você dorme assim. Não, no meio, no meio, no meio da relação, você dorme, no meio, não tem como. A meio beba do tal. Não, não tava beba, eu tava com muito sono, parça. Aí eu tava em cima, mas tava no meio. Aí tava, aí bateu muito sono, aí eu. Ela ficou muito puta comigo. É, óbvio, você dormiu, né? Eu nunca escondi um chupão no pescoço. Já. Eu não, eu não deixo, mano, eu não gosto. Eu não gosto também, cara. É, não precisa disso, mano, quer ficar mostrando? Eu tive minha namorada muito ciumenta, que ela fazia do propósito, sabia? Pra mostrar que... Ah, na namorada, era. Eu não acho até da hora, tipo, eu não faço, também eu não... Mas eu não faço. E se eu fizer, sem querer. E eu também não esconder. Eu nunca usei fantasias sexuais. Mas a vez eu tava de ame-aranha, só... Tá brincando, tá brincando. Aconteceu de eu estar fantasiado. Ah, não. Tipo, não... Para aquilo, mas aconteceu, né? Ah, tipo, você tá de fantasia, isso que você foi fazer. Ih, entendeu? Tá, mulher, nunca usei uma fantasia? Não. Sério? Fantasia, fantasia, fantasia. Mulher, nunca usei uma fantasia? Não. Não. Policiar, enfermeira, nada? Como você? Ah, não. De que? Que fantasia de que? Enfermeira? Ah, mas é normal também, policiar, enfermeira, enfim. Mas é normal, é. Eu sou irmão ciumento, sabe? Eu tô muito ciuma do meu irmão, então eu preciso saber qual é a coisa que acontece. Ah, entendi. Eu nunca fiquei com alguém no banheiro de uma festa. Ah, já. Já. De lei, né? Óbvio. Eu nunca fiquei tão louco que esqueci o próprio nome. Ah, não. Não, não. Ah, às vezes eu esqueço. Esqueço direto, meu. Acho que é Vinicius. De verdade, cara. Já cheguei de vezes assim dizer que, porra, sou o Vitor ou sou o Vinicius? Acredito? Sério? Mas vocês não conseguem saber se o seu nome realmente é Vinicius ou ele é Vitor, tá ligado? Então, pra gente é normal, por exemplo. Não, por exemplo. E se sua mãe confundiu? Pode ser. E você, ele é o Vitor, ele é você o Vinicius? Pronto, no registro, o que nasceu o primeiro, fui eu. Mas meu pai disse que tem certeza que o que saiu o primeiro é Vitor, então ficou bem. Entendeu, mas vocês não sabem, ninguém sabe. Eu acho que eu sou o Vitor Vinicius, ele é Vinicius Vitor, Vitor Vinicius. Tá, só que não é... Um beijo triplo. Já. Beijo ou Celinho? Beijo. Beijo nunca. Nunca? Não, Celinho triplo. Eu já. Eu já. É legal. Eu nunca fiz homenagem atual. Há, que é francês. Há, homenagem atual. É atual, entendeu? Atual. Não, nunca. Já. Você já fez? Eu já. Eu já, também. Já fez, viu? Já. E tu, tu nunca fez? Nunca fiz. Tá, agora eu vou sair pra comentar, tipo assim, homenagem, você e duas minas, né? E você... Uma mininha e um amigo? Eu também já. Já? Já? Nunca. Nossa, Nathan, você ferrou, por que eu fui fazer a pergunta? É, você chapou. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora já foi. Família, exposição. Foi feita aqui hoje. Esse menino aqui, ó, que nunca fez nada, nunca falou nada, ó, hoje deu pra saber umas coisinhas dentro aí, né? Esse é o Boteco do Dan. É, o Boteco do Dan. Espero que vocês tenham gostado, deixar muito like, se inscrever no canal, segue a gente na rede social, já tá aí embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.